Está sendo uma experiência inovadora, que está trazendo novas ideias de como olhar a educação, como trabalhar com a educação na realidade dos alunos, que hoje em dia é afetada percentualmente muito pelas mídias sociais, as redes sociais também. Ah, foi super legal e tal, eu aprendi bastante, porque como eu quero ser professora, eu meio que ganhei, não ganhei, mas tipo, entendi alguns passos que eu tenho que tomar para realmente ser uma boa profissional, sabe? A gente falou sobre alguns projetos, uns microprojetos que começam a rolar aí no Brasil todo, que realmente mudam a sociedade e isso realmente incentiva a gente, porque a gente vê tantas coisas não acontecendo, né? Mas quando, porque as pessoas não mostram, a mídia não quer mostrar esse tipo de coisa, só mostra as coisas ruins da educação, mas tem gente se movendo e isso é importante, né? Para dar uma motivada assim, né gente? E vamos lá, que mudar esse mundo com a educação. Ah, foi legal, a gente, o Washington trouxe para a gente muitas ferramentas, programas, possibilidades, deu dicas sobre alguns equipamentos que são acessíveis e que a gente possa produzir vídeos, conteúdo educativo, para disponibilizar na web de uma forma quase profissional ou até profissional com equipamentos mais acessíveis, assim, então foi bem produtiva. Optei por essa oficina de vídeos por isso e já uso um pouco a internet com os alunos em sala de aula. Em sala de aula menos, porque a internet a gente não tem na escola, mas eles usam em casa, a gente trabalha já com sala virtual, com academia, com algumas coisas. Mas trouxe, assim, a questão da possibilidade de poder fazer um vídeo com boa qualidade, com menos recursos. Isso foi legal, assim. E a experiência de uma pessoa que está produzindo vídeo já faz um tempo, então isso trouxe a experiência que ele já acumulou no programa que eles fazem. Isso vai contribuir muito para a gente chegar mais rápido numa qualidade bacana. Então, nesse sentido, foi bem, bastante interessante. Eu já sempre gostei de trabalhar com sucata, trabalhar com material diferente, reciclável, né, principalmente. Então, a Gisele, ela traz uma proposta muito boa, não só para a sala de aula, mas para o dia a dia, para o nosso cotidiano, é interessantíssimo, porque as pessoas estão muito acostumadas a comprar tudo. Estragou, joga fora. Então, é uma maneira que a gente vê de pegar aquilo que você já tem e dar uma nova visão para ela, né, reconsiderar, vamos dizer assim. Bom, eu aplico sempre. Já tem muitos anos que eu trabalho com os meus alunos. Eu não sou adepta ao isopor, por exemplo, né. Quando eu trabalho com maquetes, por exemplo, os meninos sempre perguntam, não tem isopor, né, professora? Eu falo, não. Você pode usar todo e qualquer tipo de material que possa ser reciclado, até mesmo depois desse trabalho. Então, a gente traz a proposta, porque os meninos hoje estão muito acostumados com a tecnologia da informação, mas não com a tecnologia do fazer mesmo, né, com a... botar a mão na massa, vamos dizer assim. Então, por isso que é muito interessante e é o que eu gosto de fazer também. Eu acredito que, com o conhecimento que eu estou adquirindo aqui, vai me tornar um professor mais próximo do aluno, que entende melhor a realidade dele e que se comunica melhor dentro dessa realidade. O que eu estou tentando trazer é esse aprendizado. Como me aproximar do meu aluno no meio dele, na forma dele se expressar, se comunicar, estudar. Então, eu estou tentando fazer essa aproximação. Ah, com certeza, né. A gente... todo conhecimento é válido, né. Eu sempre penso isso. E entendendo um pouco mais desse meio, vendo como as pessoas estão se mobilizando, é importante para a gente saber por onde a gente tem que seguir também. Porque, às vezes, na faculdade você aprende algumas coisas assim, mas você não sabe que rumo que você tem que tomar. E quando você se junta nesses eventos assim, a gente conhece gente que tem o mesmo intuito que a gente e vamos trabalhar junto com isso. A proposta, muito incrível, do sala.org também, das pessoas, a proposta de discutir educação. Eu acho que tem muita gente produzindo coisa legal, então é bacana ter esse espaço também na internet e toda essa proposta. Achei bastante interessante. E vida longa à organização e ao trabalho de vocês. É importantíssimo para que a gente possa até mesmo reciclar, né. Eu gostaria de poder ter participado de todas as oficinas. Até brinquei com as meninas agora ali da organização, que eles teriam que fazer mais cinco encontros para a gente poder participar de todas as oficinas. Muito bom, muito bom mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.